Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nesse vídeo galera, a Dani foi viajar para Curitiba, ficar 5 dias e eu vou ficar sozinho cuidando dos deliveries em casa. Então eu vou registrar tudo para vocês aqui, os pedidos que saíram, os perrengues, porque eu não sei se vai ser fácil, não sei se eu vou dar conta dos dois deliveries. Esse vai ser o primeiro dia aí e saíram bastante pedidos, então assista esse vídeo até o final, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal se você é novo e bora para mais um vídeo galera. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Olha só aqui as malas da Dani e da Emily, porque elas vão viajar hoje. Eu vou ficar sozinho uns 5 dias aí, mais ou menos. A Dani vai visitar a família dela, a mãe, a irmã, um monte de parente que está lá na casa da mãe dela. E eu vou ficar para ficar trabalhando no delivery, fazendo algumas coisas que eu tenho que fazer aqui em casa e vou registrar tudo para vocês. Vou tentar abrir a doceria e o empadão sozinha e fazer as entregas. Vamos ver como é que vai ser essa correria aí, mas a gente vai dar conta se Deus quiser. Então se você é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe o seu like aí, ative o sininho para receber as notificações e me siga no Instagram, João Gonçalves 98. E bora para mais um vídeo. Gente, nós viemos aqui no shopping, a Dani perdeu o ônibus, né? E a gente veio aqui tomar um sorvete, vai embarcar só 3 horas. Olha lá, dá tchau, filha. Ah, meu Deus. Então a gente vai tomar um sorvete antes da Dani viajar. Gente, viemos tomar esse chazão aqui que a Dani adora. Olha isso, vem com as bolinhas. É bom demais isso aqui, gente. E eu e minha princesinha pegamos um sorvetinho aqui no BK, né? Ó, ó. Olha ela pegando. Olha isso. Que gostoso. Gente, passamos na van comprar umas coisinhas para a Emily e para a casa. Agora a Dani vai pegar o ônibus e deixar... Daqui a pouco. Vai partir para Curitiba, né, amor? João, é que assim, gente, eu estou viajando para lá porque a minha irmã que mora lá no Rio Grande do Sul foi para Curitiba. E aí ela só vem uma vez no ônibus, faz muitos anos que eu não vejo ela. Faz 27 anos. E aí, como eu estou sentindo muita falta dela, a gente vai aproveitar que é mais barato de eu ir para lá, para Curitiba, do que ela vir para cá porque ela tem uma bebezinha, que é uma filha. Aí eu vou ir lá, gente. Daí eu vou deixar. Eu queria que o João fosse junto. As neguinhas estão indo embora. Dá tchau para o pai, dá? Dá benção para o pai. O pai vai... Tchau, tchau. Dá benção para o pai. Dá benção para o pai. Não, não faz, gente. Ela está triste. Tôzinha. Ela está triste. Ela fica triste porque o João não vai junto, gente. Ó, mochote. Ai, que dó, mamãe. Galera, agora é só eu e vocês aí lá em casa, né? Vocês vão ser minha companhia porque eu vou ficar sozinho uns quatro dias. Mas vamos ver aí. Vou tentar sair com alguns amigos meus, fazer algumas coisas que eu não faço faz bastante tempo. Não que por causa que a Dani foi viajar, nem por isso. Mas às vezes a gente também precisa ter um momento, descansar um pouco, sair com alguns amigos. Eu quero ir pescar, fazer algo que realmente o homem gosta de fazer. Vocês homens aí entendem, sabem como que é a nossa rotina aí. Todo dia trabalho, trabalho, trabalho. A família, tudo bem em primeiro lugar. Então eu vou aproveitar para dar uma descansada e trabalhar também. Abrir os dois delíveres. Vamos ver aí se eu vou dar conta. Vai ser um pouquinho puxado, mas eu dou conta assim, tranquilo. A gente vai trabalhando aí. Vou abrir os dois delíveres. Vou chegar agora e já abrir e ver o que está faltando na doceria e no empadão para começar a produzir e a gente trabalhar bastante. Galera, acabei de chegar em casa. Deu uma chuvinha aqui, deu uma refrescada. Já parou de chover. Vou abrir o aplicativo agora. Estou ligando o computador aqui para mim alterar alguns itens que tem e outros que não tem. Então vou bloquear no sistema. Galera, já alterei aqui os itens. Vou abrir a doceria e o empadão agora. Já estão abertos aí. Agora é só esperar sair pedido. Vou abrir o iFood também da doceria, né? Gente, a Dani foi lá para Curitiba porque fazia uns sete anos que ela não via a irmã dela. A irmã dela está lá. A irmã dela é lá do Rio Grande do Sul e veio ver a mãe dela. Então está a irmã dela e mais outro irmão. E eles estão lá, né? Daí a Dani queria ir. Eu falei, ah, vai então, amor. E eu fico aqui trabalhando, né? Porque faz muito tempo que ela não veio a irmã dela. Ela estava morrendo de saudade. E na terça-feira ela volta para a gente continuar trabalhando aí, gravando os vídeos todos os dias. Galera, o nosso primeiro pedido aí, ó. Na doceria, R$17. Agora é R$4,50. Eu vou abrir o pedido. E saiu um brownie no potinho de creme de avelã de 250 gramas. Vou montar rapidinho isso aí para entrega já. Galera, já estou aqui com os morangos lavados, o pote de 250 gramas, o brownie. Só falta o creme de ninho e o creme de avelã que eu vou pegar na geladeira agora. Galera, dá uma olhada aqui, ó. Tô mandando bem, hein? Olha só esse brownie de creme de avelã no potinho, ó. Top, isso aqui é bom demais, hein? Galera, a Dani deixou tudo pronto aqui para mim, só para mim montar os pedidos e entregar. Deixou brownie, geladinho, um monte de coisa feita. Então vou mostrar para vocês o brownie aqui. Olha só esse brownie, galera. Ela congela e fica bom demais. Eu gosto de comer ele congelado, porque ele fica bem durinho e crocante e fica muito gostoso. Quero ver se esse brownie vai durar quatro dias. Aqui tem mais ou menos uma receita, tem mais um pouco na geladeira, eu acho. E se acabar, eu vou ter que fazer o brownie. Então comenta aí embaixo quem quer que eu traga a receita do brownie. Eu acho que segunda-feira, esse daqui dura para hoje e para amanhã. Se acabar, segunda-feira eu faço a receita e trago para vocês aqui no canal. Então comenta bastante aí que eu vou trazer a receita da Dani de brownie. Vamos embora sair com o primeiro pedido. Quando eu voltar, vou ter que fazer massa de empadão. Acho que é só isso, só massa de empadão mesmo. E acho que um creme preto para o copo da felicidade tem que fazer também. Cheguei agora, passei a trocar o óleo da moto, que estava na hora já. E saíram dois pedidos. Um empadão de frango cremoso de 500 gramas com requeijão e um de 250 de carne louca. Então vamos preparar agora rapidinho. Choveu de novo aí, ó. Tomeu uma chuvinha, mas está garoando, aquele tempo meio fechado. Então vamos começar a produção aí e fazer os empadão para entregar daqui a pouco. Tomeu uma chuvinha, mas está garoando. Tomeu uma chuvinha, mas está garoto. Para finalizar essas duas empadas aqui, uma de 250 de carne louca e uma de 500 de frango cremoso com requeijão. Saiu mais um pedido no nosso quarto pedido da noite. Uma empada de 500 gramas de carne louca com creme de queijo. Música O badão tá no forno assando, galera Finalizei o de carne louca também Os outros dois já estão quase prontos Uma pausa pra um lanchinho Presunto e mussarela aqui Pra aguentar o pique aí Já tá pronto aqui os dois Primeiro empadão Olha só, ficaram bem bonitos, assadinhos Vai ficar um ali no forno Que é o de carne louca, né Assim que eu voltar vou entregar Vou deixar o forno no time ali No cronômetro Pra não ter risco de queimar, né Mas ainda ele tá meio cru Então dá o tempo certinho de entregar esses dois Os dois primeiros pedidos estão prontos Deu uma hora agora, galera Eu coloco o tempo de entrega de 60 a 90 minutos Então tamo no tempo aí Entregar esses dois e voltar pra entregar o outro Despachando os pedidos aqui agora Pra entrega Partiu Galera Fiz as entregas, deu tudo certo, hein Tá fechando o tempo de novo Querendo começar a chover E o empadão já tá pronto Olha só que bonito esse empadão, galera Agora eu vou embalar Pra sair pra entrega com ele Bora pra mais uma entrega, galera Tô aqui com a maquininha de cartão Porque esse é no cartão E o empadão de 500 Tava saindo pra entrega, ó Começou uma chuvinha Ó o barulho Olha como é que o tempo tá fechado Bora colocar a capa de chuva, né Galera, cheguei agora Da entrega Olha a situação Tá uma chuva lá fora Mas não vamos dar mole, não Vamos entregar de baixa chuva mesmo E não saiu mais nenhum pedido Vamos ver aí se vai sair pedido Até o final da noite Galera, acabou de sair mais um pedido aí Um empadão de frango cremoso Com requeijão e palmito Vou preparar ele agora rapidinho aqui Colocar pra assar pra depois entregar Galera, enquanto eu tava preparando o empadão Saiu mais um pedido Escondidinho de carne louca com arroz e refri E uma empadinha de 250 com coquinha Galera, agora saiu o pedido, hein Três combos de escondidinhos Dois de carne louca Um de frango E dois empadão Um empadão de 500 E um empadão de 250 E a minha batata acabou O arroz acabou Então eu fiz os dois empadão primeiro E o escondidinho que saiu primeiro, né Aí eu tenho dois escondidinhos pra fazer O arroz tá cozinhando E a batata também O escondidinho é bom que é rapidinho A batata ficou pronta ali Eu faço o purê rapidinho Já monto e coloco pra assar Olha só, tô fazendo bastante arroz São pra três combos, né Eu quero que sobre um pouco Aqui a batata tá cozinhando Já tá na pressão Uns dez minutinhos, tá pronto Tá assim, ó Um de carne louca Um de frango cremoso de 250 E um de 500 gramas Frango cremoso com palmito e requeijão Tá assando aqui Que já fica pronto Galera, dá uma olhada aqui no nosso forno Olha como é que tá Três escondidinhos E dois empadão prontos aqui Então vou sair com esse que tá pronto De carne louca E esses dois empadão também Galera, já foram oito pedidos aqui, ó Já entreguei quatro E tem quatro pra entregar Agora eu vou entregar esses dois primeiros Os pedidos estão prontos Olha só que coisa bonita, hein Caprichado, galera Com muito amor eu fiz isso daqui Pros clientes comerem e se deliciar, né Olha isso Que bonito, galera Agora é só entregar Esqueci de falar que também saiu um pedido Da doceria Dois cones sortidos E é perto daquela outra entrega Que tá assando ali Os dois escondidinhos Então eu vou sair com essas duas Chegar eu saio com aquela ali E com os dois cones Que eu faço rapidinho Pedidos prontos, galera Agora é só entregar, hein Acabei de chegar da entrega Esse vai ser o nosso oitavo pedido Não saiu mais nenhum pedido Agora é mais ou menos Quase dez horas Então vou embalar Pra sair pra entrega Com esse último pedido Pedido pronto E bora pra entrega, galera Cheguei na entrega E saíram dois pedidos da doceria Já são dez e meia Tô um pouco cansada aí Um copo da felicidade saiu E saiu no outro pedido Um brown no potinho Dois cones E tem mais alguma coisa Que eu não lembro Então agora eu vou começar A preparar aqui Pra sair pra entrega Eu vou falar Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.